Eu vou tirar o óculos daqui porque eu tenho que olhar na cara dos vaqueiros Na cara dos vaqueiros, mas eu queria dizer, agradecer As óticas Rivellini, aí meu amigo Rivaldo Né, que tá sempre patrocinando a gente aí desde o início da carreira Com esse óculos, muito lindo Tá, vou pedir licença, vou tirar o óculos porque Agora eu vou pedir licença Pra galera que queria acabar com a vaquejada Seu doutor, me dê licença Escute o que eu vou falar Eu sou filho do Nordeste E não posso me calar Eu vim de peito sangrando Lhe pedi, lhe implorando Para o Senhor me ajudar Eu vim de longe pra cá Foi grande a minha jornada Foram três dias e três noites Sofrendo pela estrada Pra lhe pedir por favor O Deus, o nosso Senhor Não acabe a vaquejada Ei Deixei minha terra amada E toda minha família Deixei minha esposa bela Três filhos e uma filha Fiquei desorientado Senti-me desnorteado E vim para em Brasília E vim para em Brasília Perdi o rumo e a trilha Quando fiquei informado Quando o Supremo acabou Com a nossa vida de gado Peneira, chapéu de pão É o nosso ganha-pão Doutor, fique ao nosso lado Sempre lidamos com gado O Senhor precisa saber Se a cama é vaquejada Como é que vamos viver? Reflita bem nessa hora Pois nosso povo lhe implora Seu voto e seu parecer Como vou dar de comer Lá os meus filhos, doutor Pois eu só sei correr, boi Foi o que o Pai me ensinou Lá cuida bem dos animais Pois aprendi com meus pais E Pai aprendeu com vovô Seu ministro, seu doutor Por favor, seja o primeiro Traga de volta alegria Do Nordeste brasileiro Que quer voltar a sorrir Lhe peço para ouvir O lamento de um vaqueiro Sou apenas um vaqueiro Vivendo em aflição Tô aqui pelos meus filhos E o povo do meu sertão Se a cama vaquejada Vai se transformar em nada Sem anos de tradição Se acaba a vaquejada Vai se transformar em nada Sem anos de tradição Vem, amor As vaqueiras de todo o nosso Brasil Um abraço do amigo Francis Lopes Uou!